Peraí, dropar e pegar de volta Pra mim que cê tá mexendo É, é... Caralho, mané! Caralho, mané! Parou, parou Caralho, cuzão Eu tô no navio ainda, tá muito longe de você? Não, tá perto Pega pra... Põe um marra à sua esquerda e vem... Um navio naufragado, grande? É, um navio gigantão, que tem uns corteiros... É, um marra à esquerda e vem... vem descendo Tem loot aqui no navio, não? Não Tem algumas coisinha, cara, mas é muito grande o navio, cara O navio é grande pra porra Não, mas vocês tem que me encontrar na beira do mar, cara Cê é louco? Na velha aí, na beira do mar aí, pra tomar um teco? É Pra onde, Joker? Tô aí, do lado do galinheiro aí, do lado esquerdo do galinheiro aí, ó Tá, eu vou dar uma olhada lá no morro lá, pra ver se tem alguém Esperto nas nossas costas aqui, hein? Tô perto hoje, tô perto, né? Quero subir e ficar olhando lá pro feno, cara, olhando pra fazenda É, isso que eu quero fazer também É, agora O Marcelo deitado aqui Tem que esperar o outro aí, cara, que tá perdido É, ele tá pelado Opa, tiro, hein? Escutei tiro Tá um pouquinho mais pra direita, né? Escutei tiro, hein? Escutei tiro Vocês dois aqui, juntinho, deitadinho aqui, vê de longe Nós tá fazendo um sexo aqui, cê não tá ligado Tô vendo, cara, uma mochila vermelha e uma blusa verde coadestente Tô subindo Tô subindo, vou Tô subindo, vou Também, também, também tô, Neuro Vou subir também, vambora, vambora, Bala E você, Neuro Tô lá em cima já, cara, atrás da casa lá Bora, Bala, bora Tô lá em cima já, véi Tô preso de outra Ah, tá ali, tá ali, tô vendo você Tá, não tava te vendo ainda Tô vendo aqui, Neuro, você tá correndo aqui na árvore, né? Ele tá do seu lado aqui, ó Mas tá tudo junto, eu sou o que tá mais recuado É, você tem que ficar mais recuado, né? Eu tô chegando Tá vindo bugado, é o Bala É o Bala que tá bugado pra mim Aqui o Neuro está bugado pra mim Tá tirando a arma, põe na arma Tira a arma, põe na arma Oi, lindo Oi Oi, lindo Tô com 1000% essa montanha ainda Quem que entrou aí? Nem vi E aí, eu tô chegando nos construção aqui, guys Vamos lá então, vamos então Ei, Marcelo Construção Opa, tira, deram a tira, deram a tira Depois, ô Joker, depois dos do... Do Davi, eu tenho as construção É, você vai pegar a linha do trem aí, cara Vai seguindo aí a rua, a linha do trem Aí você vai chegar na cidade Você vai ver a chaminé enorme Na chaminé, você vai andando pela linha do trem À direita você vai ver uma igreja No meio da floresta Aí você vai passar a igreja e virar a direita no asfalto A chaminé, velho A chaminé enorme, cara Vai correndo, vai correndo aí na linha do trem Pega a linha do trem e vai correndo Vocês subiram mais? Subimos, subimos Estamos na casa Aqui tá de fora, hein Tô olhando aqui, mano Se eu sair da casa vocês avisam, hein Tô olhando pra trás Um pouquinho pra frente da casa aqui só Tô no matinho aí da casa olhando pra trás Vendo se tem alguma coisa e tal Ah, o Neurócio tá ali também Agora eu vou olhar pra cidade Eu tô daliando o trem, picando pau Sacale pau É a maior esquerda, né? Aham Nossa, olha aqui, cara Olha lá pra baixo, Neurócio A gente tem a visão da cidade inteira É, mas eu vou subir mais Vou atravessar lá perto daquelas coisas ali Então vamo, então Vamo, vamo, vamo Bora, bora, bora Cara, eu vou ter que diminuir a qualidade Vamos dar uma olhada lá pra baixo lá, Neurócio Parar um pouquinho aqui, olhar, ver o campo lá, ver o seno Dá uma olhada pra trás aqui só sim, cara Da cara também, camperado Olha aí, casa verde lá, cara Dá pra ver a casa verde todinha Ficar naquelas primeiras... Nas primeiras árvores ali, ó Chegando no campo ali, você vê tudo lá embaixo Um zumbizão lá embaixo Na direção da casa verde É verdade Vê se tem Nego Guindar, pra ver tudo daqui, cara Tá mesmo, olha só a torre, cara Nego lá em cima É, colocar pra 300 metros 300 metros aqui? Aqui é muito longe É bem mais de 200 metros, velho Mas daqui até a casa verde ali, no zumbi, é 300 metros Pelo rabo Bem mais Você acha que é mais? 400, claro, 400 e 500, cara A chaminé A chaminé ali Cara, na torre Daqui na torre É uns 600, cara Mais ou menos Pra acertar um tiro na torre lá Não sei se eu entro dentro da delegacia aqui, ó Vai tomar um sapico Nem entra, cara Nem entra, nem entra Não, olha Entra, entra Entra Se tiver com machado na mão, você consegue matar alguém, cara Olha o player lá, olha o player lá É ele correndo, é ele Aonde? Guindaste? O Guindaste Qual Guindaste? Ah, descendo a escada Descendo a escada Não Não, 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 não Jokar tirou Jokar, fala antes de atirar, cara É, acho que eu acertei Fala antes de atirar, Jokar Qual Guindaste, cara? Só falou Guindaste Guindaste no meio Vem na minha frente Do lado esquerdo da chaminéia Você tá com a arma na mão, Bala Tá parecendo que a sua arma não tá na sua mão não Parece que tá nas suas costas Tô vendo Eu tenho 500 metros atirei, cara Tira ela e coloca de novo na mão Eu tenho que colocar uns 600 pra acertar daí lá, cara Quero dar uma espincada assim 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 É Tão vendo a delegacia daí? Tama, traz a delegacia Eu tô na delegacia Eu ouvi você entrando na delegacia aí Tô bom? Tô bom? Eu vou deixar com 500 Tô olhando o feno aqui Player, player, pelado da casa no hospital Em frente ao hospital Olha lá, carro vermelho Antene vermelho Travessorio Não fecha Tô vendo, tô vendo aí Tá do lado É que tem uma porra de uma moita Ó, tem um cara Tem um cara Aqui, vi, armado Aonde? Na... Na... Na direção Na direção do... Do... Do player noob Na direção do player noob Na direção do player noob Na direção do player noob Ele foi correndo Na frente do bombeiro quase Na parte esquerda do bombeiro Na parte esquerda do bombeiro? Isso Na construção do lado esquerdo do bombeiro É a construção do tijolo? Armadaço Armadaço Isso Do lado direito Do lado direito Perto do bombeiro? Eu vou lá com machado, cara Ai Lado direito do bombeiro ali ó Dessa construção que você falou o Joker Armadaço Eu vi um cara entrando ali Ah, tô vendo dois, cara Tô vendo dois players Um atravessando Armado Travessando o bombeiro Entrou pra dentro do bombeiro agora E o outro tá... Onde é que vocês morreram? No container vermelho Pô, eu tô de bonezinho vermelho Viu? E pelado, viu? Vai me dar o título Tô com um rifle nas costas, viu? Dois players, hein, cara Fica esperto aí, cara Tá dentro do bombeiro os cara? Dentro do bombeiro E o outro... Saiu Saiu do bombeiro Saiu do bombeiro, olha lá Foi pra... Alô Atrás do hospital É não, cara Aí, na tua frente aí No muro Aqui eu? Do... Do outro lado do muro Do outro lado do muro, cara Você não tá vendo a terceira pessoa, hein, não? Foi... Foi pra frente Foi pra frente Foi pra frente ele Cara, eu não... Não vi esse cara Só vi um zumbi até agora Eu tô correndo atrás dele, guys Ele passou pra esquerda? Ele passou pra esquerda? Ele tá aí, eu tô correndo atrás dele, ó Passou pra esquerda Passou a rua direto Tá, tô olhando aí Dá um tiro nele, mano Não dá, cara Não dá, não tem como atirar Não, nem tô vendo o cara Lógico, cara Ó, fica esperto e ir pra trás, hein, cara Ah, isso aí eu tô olhando Escrevei pra esquerda, ó Isso aí eu olhei pra esquerda Já passaram do lugar, ó Passaram da delegacia? É, é Tá atrás da casa verde Mas é um player que tá sem arma Ele tá de mochila e sem arma Eles tão vendo eu seguir o cara, velho? Não Fala onde mais ou menos Você tá passando por onde? Eu tô lá embaixo das construções Ah, tá dando rollback aqui Tá dando molegue, mano Aqui nas construções Aqui embaixo Perto de um galpão, cara Ele tá correndo Carai, quem tá usando? Pega a chaminé Ele tá de mochila? Ele tá, eu tô pelado Ele tá de mochila verde De campo e verde Aham, eu tô correndo pra dele Ah, então é você que eu vi Então eu vi você correndo Um cara de mochila Não, cara Não, cara É o cara de mochila Ah, o cara que tá de mochila É o cara que tá de mochila Ih, o cara tá correndo pra porra, cara Não sei se vocês conseguem Porra Olha o cara lá em cima Na tubulação Na tubulação atrás do bombeiro Passou ali naqueles 3 silos O cara tá na tubulação Vou pegar Vou pegar ele, guys Em cima da tubulação lá Joker Você vê a tubulação amarela ali, ó Que tem um riscozinho amarelo E depois vai pros 3 silos Atrás do bombeiro O cara foi pra ali, ó Tiro Nossa, olha o tiro Porra 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 É lógico que você morreu É, mas cara Se você fosse É, dá pra matar, cara Tentando bater Porra Fiquem espertos com o cara Que tá em cima ali Passa uma tubulação em cima Aquela tubulação que tem um pouco de amarela Que faz um L ali E atravessa pros 3 silos Atrás do bombeiro Tô vendo Então Se tivesse uma pistola, véi Vai lá, ele tá correndo Olha que ele tá, Joker Aí você passou na rua Mas aí sim Você fica muito longe, né, mano? Não é ruim Não, cara Se a gente ir ruxando assim Morre que é muita gente Mas dessa distância aqui vai ser difícil Matar alguém lá embaixo É Eu vou descer mais um pouco depois, cara Só vim aqui só pra ver se não tinha ninguém atrás de mim, né? Nas costas aqui Aí, guys, nasci no mesmo lugar Eu nasci, nasci, nasci Desci perto Vou descer pra aquelas árvores ali na frente Ainda mais que eu tô sem um pouco Tô perto, tô perto Olha o cara na igreja, no hospital Dois rumbi atrás dele Mas onde vocês estão, véi? Eu não sei, cara Atrás do hospital pegando pra direita Passando lá no armazém ali Entrando naquele prédio de tijolo Atrás do hospital Nossa, eu nasci acho que em Eletra, véi Essa é feita mesmo É, Eletra Consegue... Tira lá embaixo Tira lá embaixo Escutar a areia, tira Olha lá o player correndo lá, ó Saiu do bombeiro Naquela saída do bombeiro pra rua Ei, Ben Tá ele na rua Ah, tô vendo o zumbi atrás de um cara Só o zumbi, não tô vendo o cara Percorreu Nossa, aqui em Eletra tem uma pá de cara, véi Bom, eu vou descer mais um pouco Vou descer mais um pouco, cara Vou correr até a ponta dessa... Tira lá Eu tô embaixo de uma árvore Tá avançou o bala O zumbi tá avançando nos cara lá, ó O zumbi tá avançando nele Eu tô embaixo de uma árvore Eu tô embaixo de uma árvore Atrás do bombeiro tem um monte de zumbi correndo lá, ó Eu acho que eles tão avançando no cara É, tô vendo o zumbi correndo ali atrás. Hoje eu vi a visão do bombeiro. Caralho, eu tô ficando com sede. Eu esqueci de encher meu cantil, essa porra. Tem um posto de água lá, ó, direito, mas é meio tenso, né? Mas tem lá. Vocês tão onde aqui na floresta que eu não tô vendo? Eu tô na última árvore, lá embaixo. As primeiras árvores lá embaixo. Ah, vocês desceram? É, eu desci um pouco. Tô no fim da floresta aí. Você tá onde, ô Joker? Vou descer também. Vai em cima, cara. No início da floresta. Saiu um da casa e no início da floresta. Eu tô descendo. Você que tá correndo o campo ali? Isso, isso, isso. Ó, o zumbi tá parado lá agora, viu? Se você não passa aqui atrás de mim. O neurose, hein? Fui eu. É, eu tô aqui na... O neurose armado, atrás da... Cara, nesse prédio grande, perto da tornearia. Frente a entrada do... Fire Station ali, dos bombeiros. Tá naquele miolo ali, ó. Cara, eu tô olhando lá já tem mó tempão. Não vi nada ali, Joker. Naquele predião ali. Ah lá, parou. O muro dos bombeiros. Tá, tô olhando o muro dos bombeiros. Eu não tô vendo ele, velho. Dois players lá em cima na... Na linha do trem, perto do mar. Ah, mas aqui vocês vão chegar. Não que eu tô mais elevado, vocês vão conseguir. Tô vendo. Lá do direito na casinha. Lá onde tem a guarita. Passou um cara. Depois os três cilindros da fábrica ali, ó. Naquela casinha. Quem atirou? Ó. Eu. Joker, quando for atirar, você avisa. Vou atirar. Atira. Tá, meu filho. O cara parou. Eu tava olhando. Entrou no bombeiro. Entrou no bombeiro. Entrou no bombeiro. Tá, beleza. Vou ficar marcando assim. Não, onde que é o bagulho? Não, onde que é o bagulho da água que você falou? Pô, Neurosa. Tá dando de negócio. Se eu atiro, fica preto. Atrás do bombeiro. É lá na frente. Ali, ó. Do lado do bombeiro ali, ó. Atrás do bombeiro. Atrás do bombeiro, sai um cara. Ah, mas pra ele descer lá vai ser foda. Três players lá na praia, na linha do trem. Lado esquerdo do farol. Nossa. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Lá noite que a gente tava onde, Neurose? Tira aqui embaixo. Tô vendo, ó lá. A cabecinha do cara lá. Ó, ó. Tão dando tiro perto aqui, viu? Tiro de AK, eu acho. Aqui o cara na rua ali, ó. Ó, o cara tá tirando. Tem um cara na casa vermelha. Ó lá, dois caras se tirando na rua. Do lado do bombeiro esquerdo, ó lá. A casa verde é tijolo? Tô vendo. Ó lá, na casa verde. Um cara no chão, ó. Tenho visão dele. A casa verde agora? Ó, vou atirar. Tirei. Casa verde. Ó lá, corre atrás da casa verde, ó. Ah, tá. Tô vendo. Não tenho visão daqui. Tô vendo? Tirei, não tirei. Vou entrar no hospital. Ele tá do lado esquerdo do hospital. Passou pra trás do hospital. Isso, ele tá do lado esquerdo do hospital. Isso mesmo. Passou pra trás do hospital. Ó, acertei o cara lá embaixo. Ai. Atosai. SandoDeis.